O prefeito Antônio Rábio, do município de Ibema, também presente nessa recepção ao nosso governador Beto Richa. Prefeito, a importância dessa visita e também dos recursos destinados para o consórcio Piquiriguaçu. A importância desse recurso para os municípios pequenos, igual Ibema, Guaraniassu, Campo Bonito e Diamante do Sul, é muito importante, porque nós temos poucos recursos para maquinário, as estradas muito ruins, o tempo atrapalhou muito e essa patrulha vai ajudar muito os pequenos municípios. Nem sempre temos uma visita tão ilustre assim, né, prefeito, em uma região de municípios tão pequenos, né? Nem sempre tem uma visita do governo, os municípios tão pequenos e o Beto Richa está dando muito incentivo aos pequenos municípios. Algum outro recurso que foi para o município de Ibema que o senhor pode ressaltar? Temos 6 quilômetros de calçamento já, 100% certo e 330 mil a fundo perdido, que é para nós fazer obra no que nós precisarmos.